Fala, abduzidos! Sejam todos muito bem-vindos! O episódio de hoje nos remete ao cirurgião bariátrico iraniano, naturalizado norte-americano, o doutor Yunnan Nausaradan. Pois é! Pra nós, ele é mais conhecido apenas como o doutor Nao, protagonista do reality show Quilos Mortais. Quem aí já assistiu esse programa, hein? Um profissional, esse cara aí é um profissional renomado e um dos pioneiros nas cirurgias bariátricas. por laparoscopia, é, que é uma técnica aí minimamente invasiva. Será que o famoso médico, então, estaria envolvido em algum true crime pra estar aqui no insólito? Calma, 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 que não é nada disso. O doutor Nao entra no primeiro relato de hoje só porque ele mais tarde operou Mayra Roselas, uma mulher suspeita de matar o próprio sobrinho em 2008. Crime, inclusive, pelo qual ela ficou conhecida nos Estados Unidos como a assassina de meia tonelada. Depois, em nossa segunda história de hoje, falaremos sobre a perda de peso de Heather Palumbo Jones, que tinha o objetivo de melhorar sua qualidade de vida. Mas, no caso dela, o efeito foi totalmente o oposto. Bom, eu sou o Marcos, ficou curioso pra conhecer essas duas histórias aí. Então já clica no like, deixa um comentário pra mim aí, pra ver se você tá gostando dos conteúdos aqui do insólito. Verifique também seu sininho, considere entrar pro nosso clube de membros e me marque lá no Instagram, arroba o insólito. Combinado? É isso. E aproveitando a temática do vídeo de hoje, queria dar um recado especialmente pros meus amigos insólitos, os homens que acompanham aqui o canal. As mulheres também, né? Pode dar de presente aí pro marido, irmão, pai, enfim. O que mais mexe com a autoestima masculina, sem dúvida nenhuma, é o cabelo, não é? Então, se você começou aí a reparar que seus fios tão afinando, aquelas entradas começaram a aparecer, ou até indícios de calvície já, você precisa conhecer a Manual. A Manual, galera, é uma empresa britânica que chegou no Brasil em 2019 e já ajudou mais de 100 mil homens a tratar da calvície de forma personalizada e segura. Com a Manual, o mais legal é que você não precisa nem sair de casa, é tudo feito online. Basta você acessar o site, responder um questionário, então um médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso. E se você fizer o tratamento certinho, os resultados tendem a ficar visíveis a partir do quarto mês de uso. Dá só uma olhada nesse antes e depois de alguns pacientes pra vocês verem a evolução do tratamento. E é lógico, né, que pra você que é inscrito aqui do canal, tem 40% de desconto na primeira compra. Sem contar que o frete é grátis e a entrega é super discreta pra manter sua privacidade. Então é só usar o cupom INSOLITO40, clicando no link que tá aí na descrição do vídeo, e aproveitar essa super promoção pra você. Mas corre que é por tempo limitado, hein? É isso. Recado dos dados, vamos aos fatos. Mayra Lisbeth Ana Rosa Rosales Não foi uma criança acima do peso. Bem longe disso, ela era bem magra até. E ao falar da sua vida, antes da fase adulta, Mayra se recorda de ser uma adolescente esbelta. Não podemos afirmar com exatidão as causas das mudanças pelas quais seu corpo passou, ao ponto de ela desenvolver uma obesidade mórbida, que lhe deixou à beira da morte. Porém, certamente os traumas emocionais fizeram parte desse processo aí. Sabe-se que quando o pai dela abandonou a família, a Mayra foi muito afetada. Pra ela, isso foi um sofrimento indescritível. Ela então descontou tudo isso aí na alimentação, toda a sua dor e frustração, e com isso ela acabou ganhando muito peso. Assim, em 2008, quando apareceu nas manchetes nacionais, pelo seu suposto envolvimento em um caso criminal, ela pesava inacreditáveis 469 quilos. Pois é, Abduzidos, 469. Nessa época aí, a Mayra estava há dois anos restrita à cama, tamanho king size, na casa onde ela vivia, com o marido Bernie e a irmã e os sobrinhos. No estado americano do Texas. Devido a esse excesso de peso, suas pernas não podiam certamente suportar, e grandes dobras de pele, ela não conseguia mais ficar em pé. Muito menos, caminhar, né? Então a mulher contava com o auxílio do marido pra tudo, inclusive higiene pessoal. Muitos em situações similares à Mayra, precisam limpar as dobras da pele pra prevenir infecções, da mesma maneira que as mães fazem com as dobrinhas dos bebês, pra impedir brutuejas, por exemplo. Muito bem, no fatídico dia 18 de março de 2008, o menino Elísio Júnior, mais ou menos dois anos e meio, sobrinho de Mayra, deu entrada na UTI do Rio Grande Regional Hospital, em um estado de coma, apresentando dificuldades respiratórias e um grave ferimento na cabeça, que o levaram, infelizmente, a óbito dois dias depois. Como se sabe, em casos de suspeita de violência doméstica contra menores de idade, o hospital deve informar a polícia, e foi o que aconteceu nesse caso aí de Elísio. Os policiais, então, prenderam as duas irmãs, respectivamente tia e mãe do menino morto. Mayra Rosales, de 27 anos, presa por suspeita de assassinato, e Jamile Rosales, de 22 anos, que foi presa por agressão e negligência. E também é importante ressaltar que essa Jamie e Lee, no início de 2008, já havia concordado com os serviços de proteção à criança, em não deixar seus filhos com sua irmã, porque ela, obviamente, não podia cuidar deles. Na verdade mesmo, inicialmente, a Mayra alegou que seu sobrinho ficou com a cabeça presa debaixo de sua cama. Depois, ela assumiu a responsabilidade pela morte do sobrinho, afirmando que, enquanto tentava pegá-lo, ela teria escorregado e caído sobre ele, provocando, então, a morte da criança. Ou seja, um trágico acidente doméstico. Mesmo com dúvidas em relação a essa confissão, pois a equipe médica declarou que o pequeno tinha sido vítima de um trauma maciço na cabeça, desferido com força contundente, ou seja, um traumatismo craniano, e que existiam lesões mais antigas, indicando um histórico de maus tratos. Bem diferente da versão da história relatada pelas duas mulheres. Não concordam, Meduzidos? E no corpo do menino, não havia sinais de sufocação, o que seria esperado. Contudo, Mayra Rosales foi a julgamento. E se fosse condenada, ela correria o risco de receber a sentença de pena de morte. Reportagens sobre o caso exploraram ao máximo a condição física da Mayra. Ela permaneceu detida dentro de casa e diversos procedimentos policiais foram realizados lá mesmo, pois nem a delegacia nem a prisão estavam em condição de atendê-la adequadamente. Mais tarde, lá em março de 2009, foi necessário que bombeiros quebrassem a parede da casa para poder retirá-la e transportá-la para o tribunal. Veja só que situação, né? O advogado de defesa, o Sr. Sérgio Valdez, mediu ali a sala do tribunal e comprou um colchão king size para que ela pudesse permanecer hospedada ali no tribunal durante o julgamento. Apesar de Mayra afirmar que ela era responsável pela morte, ela alegou que foi um acidente. Porém, seu advogado nunca acreditou nessa confissão e suspeitou que ela estava protegendo alguém. Além do laudo médico, inconsistente com a história da Mayra ter caído sobre o menino, a imobilidade física dela também tornava praticamente impossível que ela ferisse o sobrinho daquela maneira ali, não é? Por fim, durante o julgamento, a mulher acabou admitindo que tinha mentido mesmo. A responsável pelo crime, na verdade, tinha sido sua irmã, a Jamie Lee, uma mãe violenta que negligenciava os próprios filhos e que abusava fisicamente de Elísio. O que realmente aconteceu naquele dia 18 de março de 2018, vocês querem saber, não é? Pois bem. Foi que o menino, no horário do café da manhã, não queria comer e isso enfureceu a tal Jamie Lee. Então ela golpeou Elísio repetidamente com uma escova de cabelo nos seus braços, pernas e cabeça. Quando elas perceberam a gravidade dos ferimentos e que o menino respirava com dificuldades, elas decidiram chamar o serviço de emergência. Mas, antes dos paramédicos chegarem, as mulheres combinaram qual história elas iam contar. Maira aceitou assumir a culpa pelos ferimentos do sobrinho por duas razões. Um, sua irmã tinha outros filhos para cuidar. E dois, sua condição física era tão desesperadora para ela que viver não era mais importante. Uma vez que a verdade sobre o crime e a crueldade de Jamie Lee e Rosales se tornaram conhecidas, ela fugiu do país para escapar da justiça. Mas, após o caso ter ficado conhecido, um investigador particular rastreou a fugitiva e a localizou na cidade de Veracruz, no México. Quando Jamie Lee foi repatriada para os Estados Unidos, então julgada e condenada a 15 anos de prisão por causar a morte do seu próprio filho. E aqui ao calcularmos aí o prazo dessa sentença, em 2025, ela ó, vai da linha da cadeia em liberdade, caso não seja beneficiada antes. Mesmo não se sentindo nada à vontade com a exposição de sua vida, quando do julgamento, a Mayra foi obrigada a enfrentar alguns de seus fantasmas pessoais. Viver passou a fazer sentido quando ela decidiu assumir a custódia dos filhos de sua irmã, já que Jamie Lee era uma criminosa procurada pela polícia e depois se tornou presidiária. Os documentários realizados por alguns canais de televisão chamaram a atenção de médicos especialistas em perda de peso, que poderiam, né, contribuir para que ela realizasse as mudanças necessárias que ela precisava e queria fazer. Dentre esses profissionais aí, estava o doutor Yunan Nauzaradan. Pois é, que nome difícil de falar, hein? E a equipe toda desse médico aí. Foi dessa maneira que a texana, de 20 e poucos anos de idade, que chegou a ser considerada como a mulher mais pesada do mundo, iniciou uma jornada ainda mais insólita do que responder por um crime de morte, mesmo sendo inocente. Pois bem, né, quem já acompanhou alguns episódios aí dos quilos mortais, sabe que é comum o doutor Nau exigir que seus pacientes percam peso antecipadamente, ou seja, antes de serem submetidos à cirurgia de bypass gástrico. E foi assim com ela também, claro. Com o rigoroso acompanhamento do cirurgião, logo na primeira semana ela perdeu peso, demonstrando sua determinação em se preparar para o procedimento cirúrgico. Sabemos que o processo é complicado e lento. No caso de Mayra, foram pelo menos 11 cirurgias além da principal, algumas para a remoção de tumores e outras para a remoção do excesso de pele. Restrições alimentares, exercícios e acompanhamento psicológico também fizeram parte de todo esse pacote aí. Foram eliminados, incríveis, 362 quilos. E o mais surpreendente é que não ficaram sequelas. Apesar da obesidade mórbida durante anos, Mayra não tem diabetes, hipertensão ou problemas de colesterol. Caramba, nas palavras dela mesmo. Foi um milagre de Deus, pois além de eu estar viva, eu estou saudável. Realmente. As tremendas mudanças na sua vida foram bem documentadas. Elas incluem seu divórcio e ela ter obtido a guarda dos sobrinhos, que sempre a amaram e a chamam de mãe. Em 2016, ela se casou com Carlos de la Rosa e eles atualmente vivem uma vida tranquila e inspiradora em Sullivan City, no Texas. Sua irmã, a Jamie Lee, escreveu muitas cartas da prisão, agradecendo e declarando que era sua vontade que Mayra cuidasse das crianças. Na verdade, esses sobrinhos sempre foram uma grande motivação para ela. As crianças comemoraram cada etapa do tratamento e festejaram especialmente quando ela conseguiu ficar em pé e voltar a caminhar. E milhões de pessoas no mundo renovaram suas esperanças com a história de superação de Mayra Rosales. Realmente é de se lamentar a morte da criança, né? Mas talvez o ditado popular aí que a males que vem para o bem se encaixe bem, né? Na história dessa Mayra aí. Bom, vamos agora para o segundo relato de hoje. No segundo relato do episódio de hoje, nossa protagonista é Heather Palumbo Jones, uma professora primária da Fraser Edmont School, uma excelente escola na cidade de Memphis. Heather conheceu seu futuro marido Chris Jones quando ela tinha 19 anos e conforme se observa por fotografias, nessa época aí ela já estava muito acima do peso. Algumas matérias falam em 160 quilos. O casal viveu junto por vários anos e construiu uma família com dois filhos, uma menina e um menino. Porém, às vezes, sabemos que isso não basta para ser feliz. Em algum momento da sua vida, Heather decidiu malhar, perder peso e investir na sua qualidade de vida. Essa resolução, que poderia ser motivadora para muitos casamentos, não foi bem recebida por Chris. É, ele era um homem controlador, aparentemente viciado em drogas e dependente da esposa emocional e financeiramente. Assim, quanto mais Heather trabalhava na sua própria autoestima, mais o tal Chris sentia que estava perdendo. Quem os conhecia foi capaz de afirmar que ele se tornou totalmente descontrolado quando o casamento desandou. Discussões e até violência doméstica se tornaram mais frequentes na casa da família Palumbo Jones. O comportamento bizarro e progressivamente perigoso de Chris finalmente fez com que Heather, em companhia dos filhos, saísse de casa onde até então a família vivia. Contudo, como o Chris era financeiramente dependente da esposa, ela continuou a pagar o aluguel dele. Mas, sabe-se que um dos medos dele era ser trocado por um homem mais jovem e bem sucedido que ele. Na sequência, no início de janeiro de 2013, o casal se separou oficialmente e Heather ainda pediu uma medida protetiva contra o ex-marido. Ela afirmou que isso foi necessário depois que eles tiveram uma discussão por telefone. Mas uma amiga de Heather sabia que a situação era mais grave. Chris a perseguia e chegou a invadir a casa da ex-esposa em uma noite. A obsessão dele pela ex chegou ao ponto de ele insistir que ela devia recuperar o peso perdido, como se isso pudesse trazer o passado de volta. Rapaz, Heather foi avisada de que Chris era capaz de matá-la, cometer suicídio ou as duas coisas. Na segunda-feira, 15 de abril de 2013, Heather foi vista com vida pela última vez. No dia seguinte, quando ela não compareceu ao trabalho e nem pôde ser localizada por telefone, foi possível desconfiar que algo de ruim havia acontecido. Vale saber também que a audiência do divórcio de Chris e Heather iria acontecer em poucos dias. As investigações mostraram que a casa de Heather estava trancada, sem sinais de arrombamento, tudo estava organizado, o carro estava na garagem, sem qualquer indício de violência ou anormalidade. Também foram realizadas buscas no lago próximo da casa, mas nada foi encontrado. Porém, o celular, a bolsa e as chaves de Heather, esses objetos aí sim haviam desaparecido. Como há pouco tempo ela estava se relacionando com um homem, esse namorado aí foi inicialmente visto como um suspeito, mas as autoridades logo foram capazes de descartá-lo. E naturalmente, Christopher Jones, o ex-marido abusivo, foi considerado como suspeito. Quando interrogado, o Chris Jones negou qualquer envolvimento no desaparecimento de sua esposa. Na verdade, suas alegações foram de amar a Heather profundamente, deles terem uma família feliz e bonita, de ser impossível para ele magoá-la. Ele só queria que ela engordasse de novo, né? Enfim, ele insinuou que Heather era depressiva e que nutria pensamentos autodestrutivos. O homem até apresentou às autoridades um e-mail dela que dizia o seguinte, Eu não posso enfrentar todos com isso. Me perdoe, por favor. É demais. Por favor, crie as crianças para se lembrarem de mim como sua mãe amorosa. Além disso, algumas pessoas receberam mensagens de texto do número do telefone de Heather, parecendo que estava tudo bem com ela e que sua partida havia sido voluntária. Porém, quem é fã de True Crime já começa a farejar, né? Dias depois, toda a esperança dos filhos, parentes e amigos de Heather se acabou. Quando o cadáver dela foi encontrado na saída da Highway 64, uma estrada de 650 quilômetros de extensão que liga Memphis, no estado do Tennessee, à Carolina do Norte. A sua identificação foi bem difícil e dependeu dos registros dentários, pois o corpo estava envolvido por um colchão de ar amarrado e incendiado ao ponto de não ser reconhecida. Quando a polícia descobriu os restos mortais de Heather, o Chris foi preso e sua fiança foi fixada em um milhão de dólares. Mais tarde, o laudo da necropsia indicou que a morte teria ocorrido por asfixia. Então, quando o Chris Jones foi submetido a outro interrogatório, ele admitiu que ambos brigaram naquele 15 de abril, mas disse que não era responsável pelo crime. Quem encontrou a esposa morta e, como ficou com medo, tentou se desfazer do corpo. Posteriormente, ele confessou que, em um acesso de raiva, apertou o pescoço de Heather até matá-la. O telefone de Heather estava com ele e as mensagens de textos enviadas após 15 de abril eram falsas e enviadas por ele mesmo. Ah, vá! Christopher Jones foi preso imediatamente e acusado do assassinato da ex-esposa, homicídio em segundo grau e abuso de cadáver. No julgamento, em 2015, ele se declarou inocente, mas várias testemunhas deram depoimentos contra Chris e falaram sobre a sua natureza controladora. Por fim, o júri o considerou como culpado e ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Em 2017, a defesa de Chris tentou, sem sucesso, anular a sua condenação. Assim, ele permanece encarcerado no complexo correcional do condado de Bledsoe, no Tennessee. A família de Heather solicitou uma indenização milionária a ser paga por Chris pelos traumas emocionais sofridos pelas crianças, principalmente a menina que teria presenciado o assassinato da mãe. E assim, nós lamentamos que no episódio de hoje, dois inocentes tenham morrido. O pequeno Elísio Júnior, que não era amado pela sua mãe, e a Heather Palumbo, que era obsessivamente amada pelo marido. Então, que permaneçam na nossa memória como inspiração, a coragem e a determinação de Mayra Rosales e da própria Heather, que mudaram não só a aparência física, mas seus propósitos de vida. E como é satisfatório quando a justiça faz um julgamento e desse julgamento sai uma condenação gostosa de se ouvir, né? Diferente das coisas que a gente vê por aqui, né? Mas eu sei que vocês não gostam de caso brasileiro, mas enfim, só tô lembrando de fazer um parênteses aqui antes de terminar o vídeo. Mas é importante, galera, o True Crime, justamente por isso. Parece que os canais de True Crime não têm tanto impacto na sociedade, mas tem. Principalmente nessa crescente de canais de True Crime aí de dois anos pra cá, né? Da pandemia pra cá. É importante. Quem sabe a gente vai construindo aí, né? Pressionando, votando adequadamente pra que essas leis possam mudar e a gente ter penas mais severas em homicídios aqui, né? Enfim, agradeço imensamente sua companhia, se senti confortável, deixe sua opinião aí também nos comentários. É super importante pro canal. Não esquece o like, entre pro nosso clube de membros, tá? E me marque lá no Instagram. Beijo, um abraço e até o próximo episódio.